Vale Sul, excelência em Chevrolet Vale Sul aqui em São José dos Pinhais Agora se você vai comprar um Chevrolet zero quilômetro E tá todo mundo aproveitando Falta você escolher o seu carrão aqui Todos os modelos com uma condição especial Força total em 2012, hein? Olha, força total Estamos em condições imperdíveis pra você vir aqui E sair de Chevrolet zero quilômetro Ótimo A minha equipe está preparada Você é importante Posso falar? Eu garanto o melhor atendimento da região Você pode ficar tranquilo Isso aí, você vai fazer um ótimo negócio Atendimento diferenciado Você vai gostar Vem pra cá, vem tomar um café com eles Vem escolher aqui o seu zero quilômetro O seu Chevrolet zero quilômetro Não perca tempo não, hein? E o Prisma? Olha, o Prisma é legal, hein? É lindo, é legal O carro é maravilhoso Você agora, férias, quer viajar Com gônico, aham Quarta malha é maravilhoso Motor 1.4 E olha só que condições especiais que eu tenho pro Prisma Prisma 2012, zero quilômetro Tá a partir de R$ 29,990 Olha que preço muito Não tem no mercado do motor, é 1.4 1.4? 1.4, zero quilômetro, a partir de R$ 29,990 E você fala que viu no Shop Tour Você vai ganhar CD Play grátis ou emplacamento Você merece É um presente especial pra você Mas é somente essa semana Você tem que vir pra cá Isso aí, 2012 com tudo E carro novo na garagem Olha só que maravilha Traz pra cá seu semi novo Vai ser bem avaliado Tem taxa especial pra financiar nesse valor Tudo que você precisa pra fechar um ótimo negócio Vale Sul, São José dos Pesas A venda das torres 1.440, 3081, 9900 Vem pra cá Somos bons de negócio Vem pra cá Vem, Vale Sul